Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe para vocês o material que eu mesma produzi do alfabeto utilizando imagens, utilizando palavras e também utilizando as sílabas. Por exemplo, aqui na letra B. Então, na letra B, a criança vai procurá-la na ficha da letra B, ela vai ter o referencial da letra, das sílabas, das imagens e também das palavras aqui embaixo. Então, como lá, B de banana, B de beterraba, B de bigode, Bó de bola e Bu de bui. Então, esse material, pessoal, é muito rico para vocês colocarem, utilizarem numa pasta de referencial, colocar numa sala de aula, vocês podem fazer um livro para a criança também consultar, certo? E ao final, olha, eu fiz isso com todas as letras, certo? De A até o Z. E por último, eu deixei um layout pronto, caso vocês queiram utilizar, para fazer um outro tipo de atividade. Ou até mesmo para a criança pensar que letra que ela quer colocar, quais as sílabas que ela vai usar e quais os desenhos que ela pode representar, certo? Ela poderia, por exemplo, representar a ficha da letra M. Aí, ela colocaria a letra M aqui, ela desenharia o que ela quer representar com a letra M. Aqui em cima, a sílaba inicial de cada imagem e aqui embaixo ela escreveria o nome de cada imagem que ela desenhou, certo? Então, esse também tem um referencial, tem um layout de uma atividade que vocês podem utilizar como base desse alfabeto, certo? Esse alfabeto, ele está em formato de JPG. Então, vocês podem imprimir em casa do formato que vocês quiserem, tá? Então, esse é o material digital. Então, para quem se interessar, os contatos para adquirir esse material no formato digital estão na descrição desse vídeo, certo? É só entrar em contato que a gente vê a melhor forma de envio, tá ok? Então, espero que vocês tenham gostado aí desse material, que esse material possa aí ajudar vocês na prática de vocês em sala de aula, professores que trabalham com aula de reforço e também psicopedagogas que fazem atendimentos aí individualizados. É um material bastante rico e bem, que traz bastante oportunidades de atividades pedagógicas, certo? Espero que vocês tenham gostado. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.